Galera, bolinho, mil por na pátria, né? Galera, eu vou fazer que nem eu fiz ontem, tá? Eu vou colocar o placar aqui do Baianinho e do Gugu, que pode subir pra Bagdete, do Baianinho e do Gugu. Vou colocar o placar do Michael e do Gugu. Eu aposto acho que só na Bagdete. Se der certo, a gente pega por aqui, mas vou deixar só pra Bagdete, porque é complicado. Eu vou falar pra partir de enquanto que vai valer. Isso vai depender do nosso chefe lá da Bagdete, beleza? Eu coloquei os três placares, tá bom? Assim que eu subir o jogo com a Bagdete, a gente já começa. Luiz, tá por aí, Luiz? Luiz, tá por aí, Luiz? Como se fosse a maior, você passou a barriguete na palacura rapaz? Ele tá fazendo uma bola pra lá, e a outra vai ser lá na cala a cala. Você rola a bola pra lá pro fim e tá na palacura. Bacara o velho, fale! Passa milhas aqui, barriguinha! A hora que o corpo tá liberado, pode soar com quem faz minhas, né? A hora que o corpo tá liberado, pode soar com quem faz minhas. A hora que o corpo tá liberado, pode soar com quem faz minhas. Se quiser mostrar uma barriguinha, a mais fácil. E é quem faz trânsito, vem... O nosso nome é profissional. O seu nome é profissional. Você não vai caspar a cor, é tranquilo? Parabéns para ele. 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 Parabéns para ele.